Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Com muita alegria retomo com vocês Esta prática tão querida que é a conversa com o meu povo Agradecendo a Dom Antônio de Assis Ribeiro Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém Por esta série tão importante Tão bonita de programas que ele fez na conversa com o meu povo Como todos sabem No mês de março eu passei por duas cirurgias Que graças a Deus correram muito bem Depois eu tive que aprender a ser obediente aos médicos Que me pediram um período de repouso Posso dizer-lhes que foi também um sacrifício Porque a Semana Santa Eu pude fazer somente a Missa do Cris Mas outras celebrações foram feitas na Capela da Residência Episcopal Mas os dois bispos, Dom Irineu e Dom Antônio foram preciosos Conduzindo as diversas celebrações Da Semana Santa Que aliás tiveram uma participação muito intensa em todas as nossas 89 paróquias da Arquidiocese de Belém Deus seja louvado pela celebração da Semana Santa E da Páscoa e da Páscoa que nós vivemos Depois da Páscoa Houve a Assembleia dos Bispos em Aparecida, São Paulo Éramos mais de 300 bispos Por recomendação médica eu fui somente para a segunda semana da Assembleia E posso dizer-lhes que chamou a nossa atenção O ambiente fraterno de comunhão De alegria da parte dos bispos Todos sabem que nós vivemos um tempo muito difícil Uma agressividade grande através de redes sociais Um verdadeiro ataque com julgamentos precipitados Negativos, pesados a respeito da igreja Fatos dolorosos de prisão de pessoas de igreja Então nós estamos vivendo um tempo de incompreensão Um tempo também de perseguição Todos nós estávamos muito preocupados Porque se aproximava a esta Assembleia dos Bispos E com o receio de agressões de várias pessoas Mas a oração de todos pela Assembleia dos Bispos Foi tão importante Nós encontramos nessas duas semanas Um ambiente de muita oração De muita fraternidade Quem acompanhou a transmissão das missas Pelas televisões católicas Diariamente nós celebrávamos na Basílica Nacional De Nossa Senhora Aparecida E ali estávamos juntos os bispos rezando E o Brasil inteiro podia acompanhar-nos E depois as entrevistas coletivas Nas quais os bispos manifestavam A sua alegria por tudo aquilo que acontecia Nessa Assembleia Geral 56ª Assembleia Geral Da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil O Conselho Vaticano II O Conselho Vaticano II Estimulou a criação das conferências episcopais Já existiam várias dessas conferências A do Brasil Foi criada Ainda nos anos 50 A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Não é uma associação Muito menos um sindicato Mas é um organismo de comunhão A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Foi criada por ocasião Do Congresso Eucarístico Que se celebrou Aqui em Belém Então nós tivemos A primeira Assembleia Dos Bispos do Brasil Porque tinha havido uma reunião De Constituição da Conferência Mas no Congresso Eucarístico Que se celebrou aqui em Belém Logo após Houve a primeira Assembleia dos Bispos Que beleza Nestes tantos anos Quanto serviço prestado Que importância De reflexão a respeito dos assuntos De propostas para o caminho da igreja no Brasil A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Não é um organismo de governo O presidente da Conferência dos Bispos do Brasil Não tem autoridade de governo sobre as dioceses Cada diocese, cada bispo Dá contas do seu ministério Apenas ao Papa Quando nós nos encontramos Nós buscamos os consensos Nós buscamos as orientações comuns Nós refletimos Nós rezamos E assim Nós encontramos as estradas Para o serviço do povo de Deus Em nosso país E em cada diocese É muito bonito Quando realizamos esta 56ª Assembleia Dos Bispos do Brasil Tivemos como assunto prioritário O mais importante A elaboração A elaboração Das diretrizes Para a formação sacerdotal No Brasil Nós nos debruçamos com muita seriedade Foram feitas diretrizes para o mundo inteiro Por parte da Santa Sé E cada país deve fazer as suas orientações Nós trabalhamos Seriamente Fizemos muitas emendas Muitas observações ao texto Que tinha sido aprovado Nosso querido Mons. Raimundo Possidoni Mons. Cid Foi convidado pela CNBB Para ser um dos assessores Ajudando na redação deste documento No final das contas Ele foi aprovado por unanimidade Por todos os bispos do Brasil Imaginem mais de 300 bispos Cada um com a sua formação Com a sua cabeça E como o Espírito Santo Constrói este instrumento de comunhão O texto agora Segue para Roma E só depois é que poderá ser publicado no Brasil Porque é sempre assim Os bispos podem fazer No entanto, cabe ao Papa Com a sua autoridade Fazer as observações Eventuais correções Então, providenciaremos A publicação Dessas orientações Para a formação sacerdotal Esse foi o assunto principal Outros assuntos que nós tratamos Assuntos ligados à liturgia As orientações da liturgia A música litúrgica Aprovamos várias partes Da tradução nova do missal romano Para a língua portuguesa Que aliás eu faço parte Da comissão de tradução Então o trabalho que nós Os bispos dessa comissão Fizemos Levamos para a análise A aprovação dos bispos do Brasil Afim de que agora Isso seja encaminhado a Santa Sé Para a necessária aprovação Houve análise da conjuntura social E eclesial Para nós tomarmos posição E verificarmos O como devemos agir Refletimos sobre a presença Da igreja na cidade Trabalhamos em torno Dos novos estatutos Da CNBB A renovação Dos estatutos Tivemos assuntos Da comissão de doutrina da fé Houve uma informação A respeito da situação Econômica Da CNBB Depois temas diversos Pensando o Brasil Como é que a situação Do mundo Que quer dizer Que é laico E muitas vezes Há uma confusão Achando que o Estado Tem que ser laico E às vezes Acham que ser laico Significa ser também ateu Conversamos sobre o ano Do laicato A importância do laicato Conversamos sobre a questão Do casamento civil Hoje tão desvalorizado Conversamos sobre o sínodo Da Pan Amazônica Que vai se realizar No mês de outubro de 2019 Todos os bispos Residenciais Os bispos das dioceses São convocados pelo Papa Para estar em Roma No mês de outubro de 2019 Será a primeira vez Que eu não estarei No sírio de Nazaré Que será conduzido Pelos bispos auxiliares No ano de 2019 Não em 2018 Não em 2018 Em 2018 eu estarei Plenamente no sírio Mas no outro ano Como o Papa fez essa convocação Então os arcebispos e bispos Responsáveis pelas dioceses Deverão estar lá E os nossos queridos bispos auxiliares Conduzirão o sírio de Nazaré De 2019 Não deste ano Neste ano eu estarei Nós trabalhamos com indicações A respeito das orientações pastorais Da igreja A partir de 2019 Fizemos a eleição dos delegados Para o sínodo Deste ano Sobre a juventude Nosso querido Dom Antônio É um dos suplentes Para esta realização Do sínodo Da juventude Fizemos retiro juntos D. Ascona O nosso querido D. Ascona do Marajó Foi o pregador Impressionante a sua pregação A unção com que ele se dirigiu Aos bispos Tivemos partilhas De experiências evangelizadoras Houve uma celebração Ecumênica Comunicações A respeito das pastorais É uma riqueza Impressionante Nós não somos ricos De dinheiro Somos ricos De experiências Do evangelho Eu quis trazer Esse testemunho A respeito Da 56ª Assembleia Da nossa conferência Nossa querida Conferência Nacional Dos bispos do Brasil CNBB Dando graças a Deus Pela existência Dessa conferência Pelos trabalhos Que realizamos E desejando Que nós continuemos A levar adiante A tarefa Da evangelização Em nosso imenso E querido País Permaneça conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Neste último domingo Festa do Bom Pastor Nós começamos Uma campanha Arquidiocesana Com a qual Estamos aderindo A um processo Que se iniciou No Paraná E está Se espalhando Pelo Brasil inteiro Cada comunidade Uma nova vocação É um projeto Muito simples Primeiro E aqui eu quero contar Com o apostolado Da oração E com os ministros Extraordinários Da comunhão Eucarística Todos os eventos Da arquidiocese Todas as missas E eventos pastorais Todos devem Se encerrar Com a oração De uma dezena Do terço Pelas vocações Todos Todos os eventos Da arquidiocese A partir de agora São convidados A fazer essa oração De um mistério Do terço Pelas vocações As missas De cada semana As reuniões pastorais Os eventos Arquidiocesanos Todos terminarão Com a oração De uma dezena Do terço Pelas vocações Segunda coisa E aqui o apelo A juventude Nós queremos Recolher Testemunhos E experiências Vocacionais Vocação sacerdócio Vocação a vida religiosa A vida missionária As comunidades de vida Vocações ao matrimônio E aqui o meu convite A juventude Porque vocês Têm uma facilidade Impressionante De trabalhar Com estes equipamentos Especialmente Os smartphones E gravar Vídeos Que depois Serão encaminhados A assessoria De comunicação Da nossa Arquidiocese Que os publicará Em nossos meios De comunicação E também No site Da própria Arquidiocese A partir de hoje Nós temos As informações Na assessoria De comunicação E vocês Podem entrar No site Da Arquidiocese De Belém As informações De como deve ser Feito Esse pequeno Vídeo De até dois minutos De uma experiência Vocacional De qualquer vocação Na nossa igreja E nós faremos Circular Esses testemunhos Oração Pelas vocações E o testemunho Vocacional Alguém vai dizer Apenas isso Seu bispo Eu digo Tudo isso Por que? Pedi ao senhor Da messe Que envie operários Para sua messe A messe é grande E os operários São poucos É Deus que chama E eu tenho a certeza Do seu chamado Tenho certeza De que ele não Abandona O seu rebanho Perguntas Que as pessoas Nos enviaram E vocês Observarão Que Nos próximos Programas Eu responderei A várias Dessas perguntas Porque passei Um período Sem dar As respostas Que as pessoas Pediam E também Algumas perguntas Que foram gravadas E oportunamente Chegarão Neste programa Nazaré Sodré De Belém Viver sem casar Com um homem Divorciado É adultério Veja só Nazaré A vivência Matrimonial Ela é muito Importante O sacramento Do matrimônio Quando uma pessoa Se separa Ou se divorcia Você pode conversar Com ela Acompanhar Tantas e tantas Situações As vezes Com muitas Razões No entanto A situação Em que a pessoa Vive Divorciado Ou divorciada É uma situação Irregular E portanto Nós precisamos Estar atentos A isso Para você Receber Regularmente A sagrada Comunhão É necessário Que a situação Também Matrimonial Esteja Correta Que a pessoa Esteja Casada Na igreja Tendo recebido O sacramento Do matrimônio Então Uma situação É uma situação Irregular Esta Da pessoa Que Se casa No civil Ou começa a conviver Com uma pessoa Divorciada É uma situação Irregular Eu vou apontar O dedo Para a pessoa E dizer Você Vai para o fundo Do inferno Você está Condenada Não Quem julga As situações No mais íntimo Do coração É o próprio Senhor E ele que conhece Tudo o que acontece Mas eu devo Oferecer As pessoas Possibilidades Eventuais De regularização Da situação Há muitos Casamentos Que foram feitos Com a celebração Ali na igreja Mas na realidade Não tiveram valor Existe um tribunal Da igreja Tribunal Eclesiástico Que tem Resolvido Tantas E tantas Situações Alguém Me diz assim Eu quero Anular Meu casamento Não existe Anulação Do casamento O que a igreja Faz É verificar Se aquele Casamento Teve as condições Necessárias Para ser Válido Do apenas Um exemplo Se uma pessoa Foi obrigada Foi constrangida A se casar E os dois Acabaram Se casando Porque veio Uma gravidez Indesejada De falta De juízo Dos dois Muitas vezes A pessoa Se casou Por causa Daquela gravidez Há outras Há outras situações Em que houve Gravidez Mas os dois Queriam realmente Se casar Existe um tribunal Que avalia Direitinho Isso Para verificação Santo padre O papa Francisco Fez um Decreto De modo Próprio Fazendo com que O bispo Possa ser juiz Em várias Dessas situações Nós temos resolvido Muitas situações Porque você avalia Então O tribunal Eclesiástico Junto comigo Nós podemos dar E várias vezes Eu tenho dado Sentenças Que reconhecem Que aquele Casamento Mesmo tendo Sido celebrado Na igreja Não teve as condições Necessárias Para a validez Vou dar um outro exemplo Uma das partes Que se casou Terminantemente Declarando isso Formalmente Dizia Que não aceitaria Ter filhos Então Essa pessoa Está negando Uma finalidade Do matrimônio Uma coisa Se você não teve Por alguma circunstância Na natureza Outra coisa É a intenção Então Não há validade Do casamento Quando há essa intenção Quando você percebe E prova que isso Aconteceu Então Aquele casamento Foi nulo E assim por diante Há várias situações De casamentos Que Foram celebrados Formalmente Mas efetivamente Não tiveram valor Por isso Por isso é bom Que situações Especiais Sejam encaminhadas Numa conversa Com o parco Da paróquia Que oportunamente Fará a apresentação No tribunal Eclesiástico Para se analisar O que aconteceu Com o que aconteceu Com aquele casamento Emília Silva De Abaetetuba Um abraço Abaetetuba Para que servem Os números Dos objetos No sírio Pascal O sírio É sinal Do Cristo Ressuscitado Ele é a verdadeira Luz do mundo Ele disse que Era a luz do mundo Então o sírio É essa vela Imensa Que entra Na vigília Pascal Acesa E desta vela Nascem As luzes Para todas As outras velas Das pessoas Que renovam Os compromissos Do seu batismo Então ele tem Primeiro a cruz Por que? Jesus chegou A ressurreição Passando pela cruz Depois tem os números Para mostrar Então 2 0 1 8 2018 Para dizer Que Jesus Cristo É o Senhor Também em nosso tempo 2018 Depois tem Alfa E ômega Correspondente A e Z A primeira E a última letra Do alfabeto Para dizer Jesus Cristo É o princípio E o fim Ele que é o Senhor Da natureza E da história Depois a gente Coloca 5 grãos De incenso Com cera Para lembrar As 5 chagas De Jesus Na cruz São símbolos Tão bonitos Tão importantes Tão dignos Que foram Se incorporando Pouco a pouco Na liturgia Da igreja No correr Dos séculos E dos milênios E devem ser Valorizados Por nós Este é o sentido Destes símbolos Que são colocados No sírio pascal Nilson Chaves De Belém Por que não dizer Amém No final do Pai Nosso Durante a missa Pão Nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal É bom prestar atenção Porque logo em seguida O Padre Continua Livrai-nos De todos os males Diz ao Pai Quando a gente reza O Pai Nosso Sozinho Ou no Terço Ou em outras ocasiões Nós terminamos Com o Amém A conclusão Da oração Na hora da missa Acontece com aquele Aquele dito Que nós fazemos Vosso é o reino O poder e a glória Para sempre Algumas igrejas Evangelicas Acrescentam logo Livrai-nos do mal Pois Vosso é o reino O poder e a glória Para sempre O teu reino O poder e a glória Para sempre Eles rezam A segunda pessoa Do singular Então Por isso É que a gente Não diz o Amém Quando é na Santa Missa Porque Tem o embolismo Quer dizer Um desdobramento Da mesma oração Do Pai Nosso Pedindo que nós Sejamos libertos Do mal Carmen Silva De Belém Uma pessoa Que só tem O sacramento Do batismo Pode se confessar É claro Quando alguém Vai receber O sacramento Da Crisma Recebeu Foi o batismo Então Ela vai se confessar Para receber A Crisma Na primeira comunhão Você recebeu O batismo Você vai se confessar Para receber A Sagrada Comunhão Quantas Paróquias Tem um lindo Costume De fazer Alguns meses Antes Da primeira Eucaristia A primeira Confissão Eu conheço Meninos e meninas Que várias Vezes antes Da primeira comunhão Já procuraram O sacramento Da penitência Então É claro Que pode O sacramento Do batismo Ele é essencial Ele é essencial Por que a Bíblia Viveram em Nazaré Nossa Senhora Nossa Senhora Vai conversar Com Jesus Ou nas bolsas De Caná E daí por diante E depois na cruz E na preparação Para o Pentecostes A Virgem Maria Está presente Por que? Não se trata De detalhar Como uma ata Os acontecimentos Mas de anunciar As coisas Que servem Para nós Reconhecermos Que Jesus Cristo É verdadeiramente O Filho de Deus Nosso Redentor Nosso Salvador Por isso Aqueles anos Que a gente Costuma chamar De vida oculta A Bíblia Não descreve Mas Tem um sentido Muito profundo É o tempo Da encarnação Em que ele viveu Ali em Nazaré Aprendeu O ofício De carpinteiro Com São José A vida comum Da família Também Para a gente Entender Como é importante O dia a dia O cotidiano Vivido Na graça de Deus Querido irmão Querida irmã Que Deus abençoe A sua vida E a vida De todos nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém